Fica aí, fica aí, fica aí. Ai, calcando, 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 calcando. Me sequestro, mano. Fudeu, velho. Hey, ho, hope you're doing great. Tchau, tchau, tchau. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side, you manipulated, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, uh. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I find somebody else and love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You tell me that is the last time. So now I gotta say goodbye. Ha, 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 ha. So now I gotta say goodbye. Ha, 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 ha. Mano, você é doente, você tá pegando minha marca. Você tá pegando minha marca, você tá pegando minha marca. Você tá pegando minha marca, você tá pegando minha marca. Você tá pegando minha marca, você tá pegando minha marca. Você tá pegando minha marca. Caralho, que dano, mano. Caralho, que dano, mano. Caralho, que dano, mano. Caralho, que dano. Caralho, que dano. Caralho, que dano. O que é isso? 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 O que é isso?